Olá meninas e meninos, hoje eu vou estar gravando o vídeo de unha, faz dias que eu não gravo e eu vou fazer o tema da festinha do Daniel, que ele vai fazer aniversário hoje, sábado dia 18 e ele vai fazer do Minions, né? Então eu vou fazer aqui pra vocês, porque eu já tinha feito, só que alguma seguidora pediu pra mim fazer de novo porque não ficou muito legal, não deu pra ver detalhe, né? Então eu vou fazer aqui, tá? Primeiramente eu vou pintar de azul e vou pintar uma unha dessa cor, tá? E uma de amarelo, tá bom? Então eu vou pintar e depois eu venho aqui só pra fazer o detalhe dos Minions pra vocês. Eu já passei a minha base, já fiz a limpeza das unhas, tudo, tá? Agora eu vou fazer, pintar de azul E eu escolhi essa cor aqui, que é da Colorama, é a cor, eu vou deixar certinho pra vocês, tá? Mas pode ser qualquer azul de qualquer marca, pode ser da Colorama, dessa aqui, qualquer azul que você tiver bonito, né? Então, vamos lá pintar. Gente, eu já pintei, eu fiz essa dessa cor aqui, tá? E essa aqui amarela que eu vou fazer o Minions aqui agora Vou desenhar com vocês Então, vamos lá pintar. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, ficou lindo. Ó. Fiz nas duas mãos. E eu achei que ficou bem bonito. E é isso, gente. Eu quis só mostrar pra vocês aqui, tá? A unha aqui que eu vou usar hoje, só por causa do aniversário do Danielzinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.